Olá, lindinha! Tudo bem com você? Tudo jóia, e você? Beleza, tudo bem. Olha só, gente, a gente tá lotado de coisa. Um milhão de coisa levou pra academia, velho. Estamos indo pra pré-venda. Não, né, hoje começa não, começa amanhã. Então, mas depois eu vou ligar tudo. Tem que organizar tudo, hoje vai ser coelhinho. Nossa! Nossa, se fosse menor, hein? Se fosse menor, boda- Tá tudo certo. Vou deixar, vou deixar. Vai aqui gravar esse vídeo, Bapia, você tá aqui, não deixa de filmar aqui, velho. Não. Olha aqui, a Bárbara tá com isso aqui, ó. Ela tá com 800 coisas na mão e tá querendo gravar o vídeo ao mesmo tempo. É, ué. É porque a gente é multifuncional, entendeu? Não, olha aqui, a gente ainda tem que levar isso aqui, essa mesa e essa estrada, olha aqui, ó. Senão, pô, eu acho que a gente não vai trabalhar, ué. Eu tô te... Eu tô falando aqui, espera, você vai gravar daqui a pouco. Não. Ai, mais uma mesinha indo embora. E o Estrada é a última semana dele, galera. Vai ter aí o sorteio desse carrão. Ainda tem vaga nesse vídeo, vai sair quando? Amanhã. Aí, ainda tem vaga, galera. Se você quer ser um dos patrocinadores do Sorteio do Estrada, o que é ser patrocinador? É basicamente você ter seu arroba marcado nas regras do sorteio. Ou seja, a galera do meu canal vai ter que te seguir pra participar do Sorteio do Estrada. Chama no... É, falei errado. Prêmios.do.lelis. Manda um direct lá que a gente vai te responder, tá? Pro seu ser um patrocinador, ganhar seguidor, alavancar a rede social e vambora. Só eu que não posso participar do sorteio, mas se eu pudesse, eu ia participar, viu? Se você ganhar a sua estrada, o que você ia fazer com ele? Eu ia vender. Ah, muito bom. Eu achei que você ia falar que você ia dirigir. Aí, isso vai para a cena de você dirigir nele. Peraí, peraí. Nu ao cheiro, velho. Nu, nu, nu. Véio, vocês não estão entendendo. Muito cheio de queimada. Você estragou meu carro, velho. Desculpa, velho. Não mexe o volante. Tudo bem? Eu estou sulando. Calma, calma, calma. Meu Deus. Meu Deus. O que você está fazendo? Bárbara. Ai, bateu. Eu só fio para a sociedade. Bem, e o carro novo? Como vai ser? Tem uma concessionária aqui do lado. Estou botando... Estou vendo aqui já, velho. Vamos olhar a semana? Acho que eu vou olhar hoje, velho, se der tempo. Ô, velho, eu estou... Tipo assim, tem quanto tempo? Tem mais de uma semana já que eu estou querendo olhar e não dá tempo nenhum dia. Deu tempo sábado à tarde, só que ele estava fechado, todos os concessionários. A gente está, tipo assim, com tempo nenhum. Victor, zero tempo mesmo. Mas agora, final de semana, deu para dar uma descansada, Bruno. Até que enfim, né? Glória a Deus. Estou até feliz, brother. Descansei. Glória a Deus. Então, talvez, vamos olhar um carrinho, hein? Aqui tem os carrinhos da hora. Porque a estrada vem embora, igual a BM, foi embora. Ah, bem. Olha só, presta atenção, hein? Kiga. Como nós, né, já falamos aí, estamos morando juntos. Ah. O que que você acha de ponto negativo de morar junto comigo? Ponto negativo, não só de você, né? Tem ponto negativo de morar junto com qualquer pessoa, que aí você não tem tanta... Já está escapando aí. Não, não estou escapando, é verdade. Você não tem privacidade. Eu não tenho privacidade igual eu tinha antes, entendeu? Entendi. Eu não tenho, tipo assim, a... Sei lá, quero... E eu sou assim, vocês sabem, tipo assim, quero mijar de porta aberta, quero ir cagar de porta aberta. Não pode, velho. Não é que não pode, poderia, mas eu tenho vergonha, entendeu? É, porque eu mijo de porta aberta. Mas eu tenho vergonha, velho, entendeu? Então, tipo assim, você perde um pouco da sua privacidade. Às vezes você quer fazer uma coisa, às vezes o outro quer fazer outra. Ah, mas o que que eu faço que te incomoda? Que me irrita? Atualmente está de boa, velho. Atualmente não, atualmente você está de boa. Porque antes era o quê que te irritava? Porque eles falam atualmente? Não, porque hoje você ajuda muito nas tarefas, entendeu? Tipo assim, você ajuda muito lavando vasilha, fazer as marmitas da dieta, fazer tudo que tem que fazer, entendeu? Então você ajuda muito. Só que antes você não ajudava. Mas é porque antes eu não morava com você, né? É. Antes eu, tipo assim, eu ia te visitar como namorada. Eu ficava o dia inteiro, dois dias. Não, mas aí eu sempre lavo vasilha, sempre... Até lavar a sua roupa quando eu não tinha roupa pra lavar lá. É. Não veio, não. É, mais ou menos. Não passava pano no chão e essas coisas, porque eu não via como minha casa, né? Não ficava o negócio mais arrumado do mundo, não, gente, tá? Agora fica. Não, mas é porque eu não morava com você. Tipo, eu tinha uma casa pra ir, pra fazer minhas coisas, minhas roupas... Mas isso que eu tô falando que era o problema, entendeu? Porque você ia na minha casa, deixava tudo bagunçado e ia embora. Não, mas ó... Isso é um problema... Não, tudo bagunçado, exagerei, não. Mentira, mentira, mentira. Eu sempre lavo a vasilha. Mentira, mentira. Tudo bagunçado é sacanagem. Você até me xingava, falava assim, nossa, eu não gosto de te falar com vasilha. Mas, tipo assim, você não ajudava tanto. Eu tô te elogiando, caralho. Aí você tá querendo me jogar na situação ruim aqui? Não, ó, eu vou falar uma coisa que eu acho ruim em você, tá bom? É, qual das mil que você vai falar? Tem um milhão. Eu mesmo cito um milhão aqui. Então cita. O que você acha de ruim? Eu? É. Eu sou bagunceiro. Não é que eu sou bagunceiro. Eu estou bagunceiro por causa do momento que eu tô agora, que eu não tô tendo tempo pra nada. Não é justificativo, mas eu tô, tá, eu sou bagunceiro. Ele abre o guarda-roupa e tira, tipo, pra escolher uma blusa, ele tira umas trinta. E deixo. Tipo, então eu sou bagunceiro, eu sou uma pessoa muito nervosa. Os caras deixaram o sinal, hein, velho? Eu sou uma pessoa muito nervosa, fico irritado fácil. Então, tipo assim, no convívio também não é legal. Não só com você, como com outras pessoas também, né? Então... Ah, você não grava muito comigo. Agora você tem que aparecer mais aqui no canal, tá bom? Ué, bora, é só gravar aí, brother. Ah, mas às vezes não é só gravar. Claro que é, ué. Ó, então é o seguinte. Eu só tenho que estar alimentado e descansado. É verdade. Aí eu fico feliz. Hoje foi um bom final de semana, né? Hoje foi um bom final de semana. Não, a frase que você falou. Hoje foi um bom final de semana. Ah, você entendeu. Você entendeu? Porque hoje é segunda. Você entendeu. Ó, mas é o seguinte. Eu não... Uma coisa, eu acho que muitas mulheres também têm isso, tá? Você sempre deixa a tampa da privada levantada. Ué, por que que eu vou deixar ela abaixada? Porque aí eu tenho que ir lá para o meu irmãozão e tomar a tampa do vaso para abaixar, para eu sentar, ué. Ué, é só você não sentar, mijo em pé. Não, mas é mania, pô. Mania, igual eu te falei. Quando eu morar, eu morei sozinho mais de ano. Então, tipo assim, por que que eu vou abaixar a tampa se eu vou ter que subir ela de novo, entendeu? Porque eu não uso a tampa do vaso. Minha bunda é grande. Olha, preciso te falar um segredo. Minha bunda é grande. Você acha que quando eu vou fazer o número dois no banheiro eu uso tampa? Não uso tampa. Minha bunda é desse tamanho aqui, velho. Pega o cocô para o vaso inteiro, cara. O Vitor precisa comprar a caílas privadas especiais. Pega o cocô para o vaso inteiro. Então por que que eu vou abaixar a tampa? Não, mas ó, é sério. Porque, tipo assim, no começo, quando o Vitor mudou, ele nem tinha tampa na privada. Ele falou assim, eu não vou comprar, senão eu vou usar. Falei, como assim? Você que mandou comprar a tampa, então a culpa é sua. É, ué. Então a culpa é toda sua da tampa ficar levantada. Não, eu prefiro ficar levantando, apaixonar a tampa, porque senão eu vou ficar fazendo xixi com as caílas. Chegando na academia já, velho. Ó, gente, eu estou muito animada. Olha só, o Vitor trouxe aqui, ó. A gente fez um sanduichinho e ovinho mexido. Eu estou em jejum, porque eu ainda tenho que fazer meu card de jejum, tá? É, você tem que fazer card de jejum. E é isso. Estou doida para arrumar a loja. Estou doida para arrumar já a lojinha lá na academia. Então provavelmente a gente vai fazer isso essa semana ou na próxima, tá? Porque aí na semana do dia 28 já tem que estar tudo pronto. Na semana não, dia 28 é a inauguração. Dia 28 está tudo certinho, já. Então, já tem que estar tudo pronto. Mas já está, pô, já está. Ah, da loja, da loja. Da lojinha lá na academia. Sim, sim, sim. Porque, tipo assim, dia 16 vai chegar a placa, aí a gente já põe os produtos lá, né? E tudo. E tem que ver a questão também de algum, algum... Como que chama? Não sei, não. Tipo, ventilação lá. Porque, querendo ou não, lá é meio abafado. Então, até para os suplementos ficarem lá, não pode ficar tão quente assim. Senão, pode até... Olha a academia. Olha a academia. Olha a academia. Segura nós. Segura. Olha, tá? Segura. A perda das atividades. Bora. Olha, gente. Estamos aqui na VL Fitness, já tudo preparado para a inauguração. A pré-venda vai ser dia 14 até dia 21 e inauguração 28. Olha o bonitão do meu namorado. E aqui, ó, já estava mostrando a fachada, é 508, não 504. O número está errado. A gente tem que trocar isso urgente. Meu espaço vai acabar, velho. Como é que é? Meu espaço vai acabar. Normal. Mostra aí, ó, Alisson. Cadê a blusa da VL? Ó. Não quero. Somos time VL, bora. O Alisson, você é gerente da academia, Letícia. Sei bem, velho. Recepcionista, Vitor. Não está com a blusa. Não, a blusa não serve em mim, não, velho. Ah, mas vai ter que arrumar uma outra coisa também, né, velho? Não serve em mim, não. É, mas tem que fazer, não tem jeito, né, pô? Está ansioso? Mas, não, estou de boa. Eu achei que ia ter mais coisa para fazer, mas a gente já está bem encaminhado. Agora a gente tem que comprar o tablet, né? Tem que chegar as máscaras também da academia, tablet. É, tem que comprar. Só esperar. O que está fazendo aí, Paizão? Estou fazendo cadastro dos clientes aqui. Que clientes? Não tem cliente nenhum, Paizão. É o teste, o teste traz. Que cliente, porra? Olha, tem até a câmerazinha aí para a gente cadastrar. Todo mundo, todo mundo já no esquema. Cadê a sua blusa, Arthur? Aqui, ó. Nem a Dizis que é a propaganda, não. Você é a BL. Só pode andar de BL, agora, já. Vai servir, vai ficar ótimo. Pessoal, vou começar aqui meu cardio agora. Aí eu vou tomar aqui antes, ó. É, a abelhinha, né? Que eu estou tomando como termogênico. Aí eu tomo ele antes de fazer o cardio. Aí eu espero aí uns 10 minutos e vou fazer meu cardio. A abelhinha da Oficial Farma está com o pãozinho de escutubá. Ó, também estou aqui com a minha blusinha da VL Fitness. Gente, estou quase acabando meu cardio aqui, ó. Nossa, estou soando pra caramba. E vou falar aqui com vocês, ó. A promoção da Amite, tá? De frete grátis. Vai, e algumas peças também que estão em promoções lá no site. Vai só até quarta-feira, dia 16. Vou chamar meu modelo. Ô, bem, vem cá. Olha só, gente. Essa aqui, ó, é a coleção masculina. Que está até quarta-feira, tá? Frete grátis, acima de 150 reais. E tem vários produtos em promoção, ó. Está até fazendo um pose pra mim? É, 50% desconto. 50%. É, 50%. Tem cento e tantos produtos lá. Então, show. Vou pombar. Vai lá comer, hein? Vou morrer, fome. Terminar aqui? O meu cardio também vou comer e treinar. Olha, gente, que bacana que vai ficar o kitzinho. Coqueteleira, vitamina E, vitamina C, barrinha e uma blusa ainda. E aqui, ó, depois que a gente terminar de montar, vai vir o selinho aqui, o adesivo com a louco VL Fitness. A refeiçãozinha aqui pra ir treinar. Já tô bem cansada. Mas é isso aí. Vou comer, esperar um pouquinho e ir treinar. Depois, quando sair daqui da VL Fitness, vou fazer as coisas da loja. E vou ver se dá tempo de eu editar esse vídeo ainda hoje. Pra terça-feira, amanhã, que tá saindo no canal pra vocês. Falou? Então aí, já curte, curte muito. Eu quero chupa de likes. Se inscreve, caso você não é inscrito. E, aqui, ó, assiste esses vídeos aqui, ó, que eu tô passando aqui na tela pra vocês. E até o próximo vídeo.